E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Dick, trazendo aqui a continuação da nossa história de Silent Hills 2 Remake, né pessoal? E a gente parou aqui nessa sala aqui, né pessoal? A gente tava tentando fazer esse enigma aqui do touro, anjo, leão e águia, que tá mais ou menos aqui nesse quadro, né? Aí a gente tentou de tudo ontem, né? E não deu certo. Aí eu tava até pensando, né? Será que não deu algum bug no jogo, essas coisas aí? Então, já até deixei na ordem, né? Então a gente só vai fazer o seguinte, vamos tentar de novo aqui, ver se vai dar certo, né? Leão, águia, anjo e touro. Leão, águia, tá aqui o leão, vamos botar aqui então. Anjo e águia. A gente pode tentar o seguinte, aqui não vai dar certo, já estava. Então vamos reverter de baixo pra cima. E deu. Não tenho a mínima ideia do que aconteceu, se deu algum bug, ou eu, né, no caso. Não coloquei... Pra baixo, assim, né? Sala 217, foto número 3. Beleza, foto 217. Tem uma porta, né? Provavelmente a gente deve ter que ir pra lá, né? Foto número 2. Tem nada. Aqui tem uma lâmpada, hein? Uma lâmpada com... Negócio vermelho nela. Bom, a gente não pegou nenhuma lâmpada, né? Que eu me lembro, não. Não, a gente não pegou. Isso aqui é uma maleta... Uma maleta com senha. Tá escrito ajuda, ajuda, na maleta. Ajuda e ajuda. Beleza, isso é uma coisa que a gente vai ter que encontrar essa senha aí, velho. E o portão? Foto número 1, portão. Bom, a princípio no portão eu não vou conseguir, né? Porque pra onde a gente passar nesse portão a gente precisa de uma chave, né? Os itens que eu tenho é só esses. Então eu vou ter que continuar a varredura aqui pra ver se a gente encontra mais alguma outra coisa. Não tem mais nada? Pera aí, eu vou dar uma olhada melhor aqui. Que de repente... Nesses papéis aqui... Tem esse quadro... Uma luz vermelha acesa e a maleta aqui. É, exatamente lá. Provavelmente a gente vai ter que encontrar uma lâmpada, né? Pra colocar ali. Bem óbvio, né? Tá, vamos lá então. Tem nenhuma passagem por aqui. Esse quadro aqui, a gente não interage mais com ele. Não interage. Não, não interage. Interage e interage, mas é só pra olhar. Agora eu preciso olhar no mapa. Eu não olhei o 203, 214, 215, 16, 17. Eu preciso achar um jeito de passar por lá, velho. Como é que eu vou passar? Primeiro andar, a gente... Só tem aquele negócio do saguão lá. E a sala 107. E o terceiro andar, a gente nem olhou direito, né? Então, vou fazer o seguinte. Vamos tentar ir para o terceiro andar. Ah, sim. Vai dar. Vá. Sim, vai dar pra ir pro terceiro andar. Sem chance. Tem outra escada aqui. Essa escada só desce. É, eu preciso dar uma olhada bem detalhada aqui atrás da gente. E o que a gente pode ter deixado pra trás? Isso aqui a gente até precisa de uma chave. A nossa chave não vai dar aqui. Precisa achar um jeito também de... Pô, tem uma escada aqui. Bacana. Não me lembro de ter passado por ela. E a gente não passou mesmo. Então, vamos vasculhar ao redor primeiro. Antes da gente tomar qualquer atitude de entrar nessa sala aberta. Porque, geralmente, salas abertas... Elas querem dizer alguma outra coisa, né? Elas querem dizer alguma... Como é que eu vou explicar pra vocês? Tem salas abertas. Elas podem prender a gente. Então, entre outras coisas, né? Levar em pontos sem voltas. Esse tipo de coisa. Tracada. Saída. Pô, aqui a gente não veio, hein? Não me lembro de ter vindo pra cá. Onde é que a gente tá? Ah, agora a gente tem acesso ao 216 e companhia. Que susto, velho. Nossa, velho. Que susto. Nossa, quanta gaiola de passarinho. Oh, tem um livro ali, ó. E até tem um indicativo, ó. De... No meio. Ah, não acredito que a gente veio pra cá só pra isso. Ali é aonde? Entrando no segundo andar. Ele caiu pro primeiro. Então, ele caiu mais ou menos... Onde é que a gente tá? 217. Ele caiu no restaurante Lake. Aqui. Beleza. A gente vai ter que ir lá nesse restaurante. 215. Ó, a porta aberta. Ele tá olhando pro lado. Ah, beleza. Porta aberta, ó. A gente tem que ter todo o cuidado nesse game. Todo o cuidado mesmo. Tem uns inimigos que, sinceramente, quem tá acompanhando a série aí sabe, hein. Quem chegou de para-quedas, os inimigos, eles se escondem. Atrás das paredes. E o nosso Rode tá informando que tem alguma coisa aqui, hein. Essa musiquinha não ajuda muito também. Opa, revigorante. Vamos ver onde é que a gente saiu. 214. Penteadeira 205. Não me lembro da penteadeira no 205. Não me lembro mesmo. Acho que era aquela sala que a gente já estava, né. Ou não. Não, não era, não. Porque a gente tá... É, era nela mesmo. Porque a gente... Desceu, né. Aqui não tem mais nada. Não tem mesmo. Eu subi do terceiro andar de novo. Ver se eu deixei alguma coisa pra trás. E tem aquela porta ali, né. Então vamos passar pra esse lado aqui. Beleza. Tem mais alguma coisa aqui. Salão de reuniões. Tem um ponto de derrogação ali. 318. 318 a gente tem uma chave. Se eu não me engano é o 318. 318. 319. Onde é que fica ele? Aqui. Não é a chave. Eu não tinha certeza que a gente tinha a chave do 318. Será que eu me enganei? Não. 312. O 312 fica lá no outro lado. Não. Ele nem fica aqui. Onde é que tá esse 318? Ele nem tá mostrando aqui no mapa. O 313 ele pula direto pro 311. Deve ser... Sei lá, né. Tenho certeza. O que a gente não tem que fazer? Vamos na porta que está entre a perto ali. Esperar um pouquinho só. Ó. Parada aí, hein. Parada aí. 3F. Não abre. Não abre. Foi dessa sala que eu ouvi, hein. Não, fiote. Não faz isso, não. Desgrama. Não me assusta, infeliz. Que susto, cara. Aí não dá. O coração não aguenta. Que susto, velho. E a gente pegou o cadeado. O cortador de cadeado. O cadeado. O cortador de cadeado. Perfeito. Esse cortador de cadeado, eu acho, pessoal, que ele vai... Ele vai nos levar lá no jardim. Marcou um ponto aqui à nossa direita. Vamos aqui. É, ele só marcou porque a gente veio interagir. Entendi. Vamos esperar. Vamos esperar. Primeiro a gente vai aqui nessa porta aqui. Que aí vai que é a última, né. A gente não interagiu ainda. Com nada aqui dentro. Tem nada. Tem esse negócio aí. Tem um bilhete. Uma chave do 107. Para a equipe, como está demorando tanto assim para chegar à sala de reunião, passem logo no quarto 107. Estou deixando a chave. Um dos hóspedes aprontou uma daquelas. Tem a lareira ali para a gente dar uma olhada, né. Não tem mais nada aqui. É a lareira mesmo. Vamos olhar a lareira ali. Ele precisa de uma chave aqui. Essas aqui não vão dar. Tem uma boneca lá dentro, pelo que eu pude perceber. É isso mesmo. Vamos para o 107, então. 107 vai ficar no primeiro andar, né. A gente vai para o 107. A gente vai para o jardim. Se eu não me engano, tem aquele... Aquela grade lá. Aquele portão. Se eu não me engano, tem um cadeado nele lá. Eu creio que a gente pode... A gente pode estourar ele, né. Isso aqui estava assim? Tem um negócio branco lá no meio da tela. Eu não sei se vocês conseguem ver. Será que é a lâmpada? A gente está procurando? Pode ser, hein. Tem grande chance de ser. 107. A gente vai aqui à direita até o final do corredor. A última esquerda. Todo mundo levantou. Que bacana. Está cheio de inimigo aqui. O James é ruim de mira, hein. O James é ruim de mira, hein. Eu tinha batido todos esses inimigos aqui, cara. Eu não sei por que o jogo fica levantando eles toda hora. Isso é um pouco chato. Isso é muito chato. Bilhete de serviço de limpeza 3. Para a equipe. Aproveitem para varrer as folhas no jardim. Aí podem voltar para a lareira. Espera aí que eu acho que eu esqueci um pontinho aqui. Espera aí que... Tem alguma coisa atrás? Ah, tem. É melhor eu não te pegar vagabundiano. Caramba. Acho que tem inimigo aqui perto, hein. Estou ouvindo algumas coisas. Eles deveriam ter consertado essa interação aí, velho. E os caras atualizaram o jogo e não consertaram isso ainda. Eles fizeram uma atualização para deixar o jogo um pouquinho mais otimizado. Para mim, quando atualizou, ficou top. Mas depois começou a dar umas... Umas lagadas bem de leve. Mas dá. Deixa ela passar. A gente pega a descosta, a gente economiza a munição. Não, sangrou. Agora sangrou. Nossa, olha essa água aí, velho. Olha aí. Ele errando o pé é engraçado, né? Ele errando o pé é muito engraçado. Tem uma escada que não dá. Tem alguma outra coisa aqui? Tem nada, não. Eu acho engraçado o James. Às vezes ele anda bem ligeirinho, como está andando agora. Agora, depois ele não... Ele fica andando estranho. Você coloca para correr, ele fica andando estranho. Bolé! Não, 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 não. Eu pergunto É certo isso? É certo? E eu vim pra cá só pra ver se tinha alguma outra coisa Aqui no banco ali Porque eu não vim no outro lado Chave da lareira Ah, é a lareira que a gente tava lá Agora há pouco, galera Agora há pouco a gente tava na lareira Olha aí Olha a situação, o inimigo na tua frente O inimigo na frente dele Não vai ter nada Beleza Então vamos sair daqui A gente já concluiu nossa missão aqui Não tem interação É isso mesmo A gente vai Agora a gente retorna A gente tem a opção de A gente ir na lareira, né? A gente tem que ir ali naquele restaurante Lake Shore ali, ó Pessoal, aqui, ó Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai ali primeiro, ó Aí depois a gente pega e vai lá na lareira E é, é isso mesmo A gente vai ali A gente sobe lá em cima e vai na lareira A gente vai lá em cima Muita calma, hein? Muita calma porque Vocês sabem, né, galera? A gente acabou de... É aqui, né? É isso aqui mesmo A nossa esquerda A gente acabou de enfrentar alguns inimigos ali Provavelmente os outros devem ter levantado também, né? Abridor de latas Tá, agora eu tô ficando confuso Agora a gente pegou um abridor de latas E esse piano aqui Eu não sei o tipo de puzzle Que a gente pode acabar tendo com ele, né? Aqui tem o desenho da... Acho que é Laura o nome da menina, né? A gente não abre Agora a gente vai ter que subir lá em cima de novo É, lá em cima mesmo, velho Pô, cara O jogo tá fazendo a gente andar, hein? Não, a gente já tá aqui embaixo Vamos sair lá pra fora Lembrei agora A gente já tá aqui embaixo A gente tem que arrebentar aquele... Cadeado do portão Já esqueci dele Poxi Ah, era aqui que a gente saía? Oh, eu tô... Ah, é outro lado É aqui Aqui tá o portão Não, claro que não vai Abridor de lata na corrente Aí não dá certo, hein? E achamos a lâmpada Muito bom Lâmpada encontrada Opa O grande do oeste tentando pelo apelo da isca Não conseguiu resistir Agora a gente retorna Retorna Tem alguma coisa... Bom, tem que entrar lá dentro pra poder olhar A gente vai O primeiro andar tá tudo concluído Creio eu, pelo menos Falta só aquele negócio lá embaixo No centro, nas escadas Mas não tem problema A gente já vai ver isso daí A gente tem que subir agora Para o terceiro andar Tem a lareira O terceiro andar Eu acho que não tem mais nada pra gente fazer aqui, né? No segundo andar também Só tem uma... Uma porta aqui Perto do... Elevador dos funcionários Eu acho que é tudo no terceiro andar agora A lâmpada a gente pode colocar lá no negócio, né? Mas eu vou dar um tempo Porque eu acho que é prematuro ainda A gente tem só isso aqui aqui no primeiro andar Creio eu, pelo menos, né? Pode ser que eu esteja errado Tem esse vidro que quebrou Que não estava quebrado, né? Eu não tinha percebido que... Eu tinha percebido, quer dizer Que teve alguma mudança ali, né? Vamos tentar ver essa porta aqui Que tá... Escada aqui no primeiro Aqui a gente não... Não, aqui a gente não tem chave, não Ou tem Só o 312 É, só o 312 Eu não sei nem onde é que tá esse 312 Aqui tem o 205 Mas a gente não consegue ir O 205 é lá na... A da lâmpada Então... Muito cedo Já o... Terceiro andar A gente tem dois pontos Que é esse daqui E tem um outro ali A nossa direita aqui agora Lugar certo Não Passei Peraí Tem uma coisa aqui Marcando A direita Aqui Eu não peguei a chave, não É 3F É, a gente só tem uma alternativa, né? A gente tem que ir naquela porta ali Pra gente ver o que que ela nos Vai nos dar Esses vidros aqui Eu nem cheguei a quebrar Ver se tem alguma coisa De repente tem vida Munição Tanto faz Pode ser que eu acabei nem vendo, né? É Tem nada Eu achei que a gente podia interagir com esse negócio aqui, hein? Ele tá muito destacado Bom, vamos colocar aqui então A chave da lareira E a gente pega outra bonequinha Essa é a boneca da Cinderela Legal, hein? Detalhe dela Ih, rapaz Faz isso não, jogo Ah, não, tá de brincadeira Nossa, que velocidade absurda Vamos, James James, vamos Vazei, vazei É pra vazar James, empurra Ah, não, tá de brincadeira Vai dar ruim Vou ter que sair daqui Ah, ele foi pra lá Beleza O James, ele não interage, velho Ele fica empacado ali Vamos, James Eu vou ter que tirar esse cara daqui Que absurdo, velho Pessoal, eu acho que tem que fugir Eu tô chutando Eu tô achando que tem que fugir E o armário não tá nem interagindo direito Eu acho que é o outro lado É o outro lado Vai que dá Não vai dar Nossa, cara Boa, garoto Levei, dona Tá de brincadeira, né Olha o que ele fez Cusanida, James A interação dele tá muito ruim Olha o que ele fez Solta esse armário, moço Acho que trancou ele lá Dá pra ver a silhueta dele lá Não, que absurdo, velho Será que ele passa pra cá? Não, que loucura, pessoal O James A interação dele tá muito ruim Nossa, velho Tentando passar pelo negócio dele Agarrando o armário Nossa, cara Que absurdo Perdi Três Seringa Isso aqui Lata de tinta Peraí A gente tá com o abridor de lata, né Que a gente acabou pegando É, isso mesmo Até pareceu combinar ali Acho que a gente tem que abrir aqui, né Lata de tinta aberta Beleza Vamos sair daqui Vamos lá pro Eu tô indignado aqui, galera Ah, a gente tá no terceiro Onde é que tá o negócio lá Eu acho que é o segundo andar Penteadeira A gente vai ter que ir pro segundo andar Na penteadeira Falta lá, né Tô deduzindo por isso Então vamos lá pro segundo andar Da penteadeira Não, eu tô indignado aqui, velho Eu tô literalmente Eu tô muito indignado Tô muito indignado mesmo A gente vai ter que descer as escadas Desce as escadas Até o porão tá aqui já, velho Ah, velho Na boa O jogo tá de palhaçada já, velho Fico revoltado com isso, pessoal Porque vocês viram ali Eu tentando passar pelo buraco ali O James, o quê? Querendo agarrar o armário Nossa, esquerda e direita Valeu dessas escadas? Ah, não Eu saí reto Olha ali a quantidade de inimigos Sai fora Cai fora Eu vou salvar o jogo aqui Que absurdo, velho Que absurdo Dois pontos de salvamento Só pra evitar B.O.s Espero que eles não entrem aqui dentro Tá, beleza Eu tô analisando essa lâmpada aqui Com o negócio vermelho nela, né Eu acredito que a nossa Tem que ter mais alguma coisa, hein Porque a gente pegou uma lata de tinta Por que a gente pegou uma lata de tinta? É, só dá pra combinar com a lâmpada Tava na cara É só olhar essa lâmpada aí, ó Vamos colocar ela, então Dei, Don Dei, Don Beleza Vamos ver aqui Deve ser aqui Ah, que Don Tô ouvindo os barulhos aqui, velho E é isso mesmo E é isso mesmo A gente pegou a chave do elevador dos funcionários É aquele elevador lá atrás Lá atrás Como é que eu vou mostrar pra vocês Aqui Creio eu que seja ele, né E reto Deixa eu pegar a esquerda e achar ele É isso aí mesmo Espero que os inimigos não ganhem atrás Tá cheio de inimigo ali E é aqui Chave do elevador dos funcionários Chegamos Ah, e vou salvar, né Com certeza eu vou salvar o jogo Nunca se sabe, né Mas que só faça um save A gente vai pra uma área estranha agora, né A gente precisa ficar bem esperto Tá O que que é isso aqui? Símbolo de chave Símbolo da cruz Que é remédio Uma bolsa Tá, o que que é isso aí? Entendi nada, hein Bom, vamos lá Não vai? Ah, velho Você tá brincando comigo É, deve ser brincadeira É, é isso mesmo É isso mesmo A gente tem que deixar nossas coisas aqui Tá, já não deu? Nossa, velho O jogo tá brincando com a nossa cara A gente vai ter que ir desarmado Sem lanterna ainda, por sinal Ah, eu vou ter que deixar minhas vidas também Aí é brincadeira, hein Aí é brincadeira, hein E o que que ficou comigo? Nenhum item Aí complica, hein, galera Não complicou agora, hein E é isso mesmo A gente só pode ir Ir pra um andar Olha ali Não, cara O jogo tá brincando Hotel Lequeville Sete regras de ouro Nossa, cara Nossa, cara Que horror Uma vida E um cofre Agora Agora complicou Eu sou o Johnny Puro calor Pô, cara Os caras Me lidaram o negócio aqui De Eu acho que é aquecedor De Johnny Puro calor A gente pegou o mapa Tá, e o que que eu vou fazer agora Pede Como é que eu vou sair daqui Essa porcada Essa daqui vai abrir, será? Sete de chave Não tem ninguém Olha ali Entramos De boa Ainda bem, velho Oh, velho Nada funciona Nada sai com lavagem Encontre leções novas Encontre? Encomente Nossa, velho Tá, mas não tem nada aqui, velho Além de não ter nada Eu não tô vendo nada Nossa, cara Eu não tô vendo nada aqui Que absurdo Olha ali Aí não dá, né? Aí não dá Uma referência ao outro Silent Hills 2 Beleza Então O que a gente pode fazer aqui agora Não tem nada pra gente fazer até o momento A gente pegou um dado Não sei pra que que serve esse negócio aí É dado É joia A gente pegou uma joia Tem uma passagem aqui, hein? Olha aí Aí não dá, hein? Trancado Vamos se trancar Na dúvida A gente tem a opção de correr, né? O inimigo tá bem na frente da porta Pega, James A interação do James Pra pegar o objeto é horrorosa, velho Isso é bem sério com vocês, galera É horrorosa Eu tô muito feliz Que os inimigos ainda não perceberam A nossa presença E eu tô E eu Tô com medo de ter falado isso E alguém perceber a nossa presença E tem inimigo aqui Ah, o jogo tá de brincadeira com a minha cara Sai, moço Fica namorando com o negócio Não, levei dano, velho Aí é brincadeira Tem mais alguma coisa? Acho que não Tá, não faz nada Até o jogo lagou Não, jogo Não, jogo Não, jogo Não faz isso não Agora não Até o jogo resolveu dar o ar da sua graça Deixa eu ver aqui o nosso mapa Falta a parte à esquerda A sala do gerente A sala de TV E o escritório Aqui, ó, pessoal Eu tô olhando, ó A gente vai ter que ir pra lá Tem o vestiário ainda na nossa frente Mas a gente não conseguiu entrar no vestiário ali É o que eu me lembro, pelo menos Ah, ele tá bloqueado ali, ó Tem o que fazer, hein Vou sair daqui Que o bicho vai vir aqui Essa janela tá aberta Provavelmente ele vai ver a gente O que a gente pegou aqui? A gente pegou duas joias A gente sai na porta aqui A nossa esquerda E tem um outro negócio ali A gente vai tentar fazer isso, né É pra cá? É E tem um infeliz ali, ó Trancado Lá não vai ter nada Não quero ficar muito tempo aqui, não Trancado Ê, vai tá tudo trancado, é? Tem um que tá aberto ali na nossa frente Tá tudo trancado, velho É bem que ele tá longe Aquele inimigo que pegou a gente ali Tudo bem A gente enfrentar o inimigo e tal Ficar se esquivando, se escondendo Beleza, não tem problema nenhum O problema é que o jogo me deu uma largada bem na hora, velho Aí não tem condição Aí não tem condição Vamos empurrar isso aqui Pô, tem um negócio ali em cima da mesa Tem um revigorante Munição Peraí Deixa eu falar um negócio aqui A porta tá aberta? Tá Beleza, o que a gente vai colocar aí? Ah, é as joias Pô, agora eu entendi Só que eu não entendi A ordem, né Só colocar Ah, entendi Lá no quadro, lá na frente, ó Tem o mesmo símbolo Agora eu entendi Tá, mas onde eu vou achar Outras joias Pelo que eu vi ali É muitas joias E tem a senha do cofre ainda Que a gente precisa descobrir qual é a senha Quando vê, ela tá lá dentro Eu não me lembro de ter pego nenhuma senha de cofre Ah, tem a passagem ali A gente não foi ali ainda Vamos lá agora De repente ali a gente pega a senha do cofre Pô, aí sim, hein Mais uma Achei que poderia estar dentro do cofre Não tem nada Não dá nem pra ver também se tem alguma coisa Nossa, eu não tô vendo nada, galera Eu não tô vendo nada Pô, cara O jogo deveria pelo menos ter Atualizado esse negócio Pra levar uma lanterna, né Uma lanterna praticamente nem pesa Eu não tô vendo nada aqui Se a porta abre Não abre Vou fazer o seguinte, então Eu vou colocar essa joia ali E vou ver Se com essas três De repente dê Pra gente fazer O que precisa ser feito, né Deixa eu ver aqui Como é que eu desenho primeiro Pera aí Pelo que eu tô vendo É como se fosse quatro pessoas em um barco Eu tô chutando assim Quatro pessoas em um barco E os risquinhos em forma de S Eles são pra baixo Tem um risco no meio e embaixo do barco Então vamos ver Tem um risco no meio e embaixo do barco Que que é isso, velho Não tá querendo mover, velho Agora foi Desce, moço O meu bugou, pessoal Ó Agora foi Acho que eu sei O verde vai aqui embaixo Não Mais um Aqui Fechou Agora O verde eu acho que morreu Vamos ver se ele vai Não Acho que ele vai lá em cima Mais um Fechou Agora esse daqui É o último, né Deu Boa 7414 Memorando sobre o número de teclado É 7414 Tem alguma coisa atrás? Não Então é a senha do cofre 7414 Tem que fazer a volta Eu acho Não, ele foi pra lá Ou ele foi pra lá mesmo Vamos ver Vamos ver aqui, né 7414 Boa, garoto Uma fita e uma chave Fita de vídeo e chave do porão Tá, mas essa Chave do porão vai aonde? Peraí, a chave do porão é na nossa frente Peraí, 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 peraí Eu fechei o mapa até Aqui, ó Essa porta trancada É, a gente só pula a janela Pega a primeira porta direita Aqui Não Tô viajando Não Errado Não faz isso não Aqui, ó Tá em vermelho ainda Agora complicou minha vida, hein Fazer a volta É infeliz A gente não foi visto nem uma vez E agora a gente foi visto Pô, cara Vai, James Vai, James Vai, James Vai, James Vai, James O James é um palerma O James é um palerma Ele é da família Palermo Não, velho É brincadeira, cara O James Ele dá Quando a gente A gente Sofre um dano Daquele tipo ali De sonoro, pessoal O James Em vez dele pegar E Né Que eu explicar pra vocês Esquivar pra frente Ou Sei lá O que for Ih Tem aqui ainda Ele dá Dois passos Para trás Aonde Na direção Do inimigo Pô, vocês podem cuidar Ele dá Dois passos Na direção Do inimigo Isso é muito Muito Mas muito Irritante Quando ele faz isso E aqui A gente vai ter que Continuar no nosso Mesmo sistema Caminhando Porque a gente Não Praticamente A gente nem foi visto Né No episódio Anterior No episódio Anterior Na parte Anterior Ali Então acredito Que aqui A gente consiga Fazer do mesmo Jeito Chegamos Na adega Tem uma passagem Ali Mas primeiro Eu quero ver Se tem alguma Coisa aqui De boa Não tem nada A única coisa Que tem É aqui A gente precisa De uma Vou chamar De válvula Eu acho que é válvula Não, não é válvula Não Sei lá Tô fazendo Uma chave Aqui também Fico muito Me lembrando Das válvulas Do Do resident Eu fico falando Válvula Pessoal Eu sei que tá Um pouco escuro Pra vocês Pra mim também Está bem escuro Mas é um jogo Que vocês mesmo Viram aí Deixa eu pegar logo A válvula É válvula É válvula mesmo Mas é o jogo Lamentavelmente Eles poderiam Pelo menos Ter deixado a gente Passar com uma lanterna Mas pelo que a gente Pode perceber Eles se recusaram A fazer isso Eu vou olhar Os outros cômodos Aí depois A gente vai Colocar o negócio Ali Aqui é a escada A gente já Estava aqui Não tem problema A gente já Dá uma olhada Aqui no nosso Mapa O nosso mapa Só tem o centro Ali A gente já Olhou tudo É Isso mesmo Só tem o centro Aqui Beleza Pessoal Vou pedir pra vocês Deixarem um gostei Aí no canal Pra dar aquela força Pra gente Que isso é Essencial Pro nosso canal Deixa um gostei Se inscreva No canal Comente Compartilhe Isso ajuda demais Já vamos colocar Aqui Boa Vamos ver O que tem Aqui dentro Agora Ganhamos Uma seringa Tem uma chapa Pendurada Aqui Nossa Eu não enxergo Nada Cara O jogo Pegou pesado Assim Velho Não dá pra ver Nada Chave do bar Venos Dears Eu escutei uma história Ali atrás Tem Eu escutei um barulhinho Não tô vendo Nada Vocês Pode ser Que vão enxergar Um pouquinho Melhor Que eu Não Vocês vão Enxergar Melhor Do que eu Na edição Eu vou ter Que Deixar Mais claro Essas partes Quebrou É Já guardei Vai saber O que a gente leva Embora Vamos tentar Acabar a válvula A fita Não vai abrir A chave O que tem aqui Nada Opa Rapaz Sabia Sabia Se quebrou É pra gente Reutilizar Quebrou? Não Agora ela fixou mesmo Chegou num bar Melhor ir embora Número 25 Melhor ir embora Olha essa água Olha a qualidade Dessa água Galera Que lindo Velho Tá bonito Tá bonito Fica isso aqui Iscas Anzóis Anzóis Pra pescar Né É um fato Né É pra pescar Bom Tem nada Bom Tem um negócio Aqui no chão Velho Nem tinha ouvido Já ouvi agora Boneca Boneca da pequena sereia Ah o aquário Quebrou ali Entendi Mas cadê os peixes Bom Pergunta né Os peixes já viraram pó Pó não Sei lá Bom Vamos salvar o game Salvamos Salvamos Pessoal Fazer o seguinte Eu vou finalizar o episódio Por aqui Vou pedir pra vocês Deixarem um gostei Como eu havia pedido Anteriormente Pra dar aquela força Pro canal Muito obrigado Pela presença de vocês Pessoal Valeu E fui Deixem-se Deixem-se